E agora eu quero falar sobre troca de esposa, gente, que esse é o desafio do programa. E o episódio de ontem teve de um lado a campeã olímpica de vôlei, a Paula Pequeno, e do outro lado, Fabiana Escobar, que é mais conhecida como a Bibi Perigosa. Agora, como será que elas se saíram, hein? Paula Pequeno abriu mão da família do dia a dia de treinos e da alimentação regrada. Pimenta aqui é nesse estilo. Normal. Quero ver se a mãe vai vir, vai comer santo de pimenta. Fabiana Escobar deixou a casa com o marido, três crianças, a mãe e toda a alegria carioca. Bronzeamento artificial, tem o bronzeamento que é de jato. Esse é o dia que eu falo assim, ó, a cidade inteira trabalhando e eu fazendo. A mudança chocou no início. Ai, meu Deus, braços, barrigas, saradas. Ai, meu Deus. Mortadela, Jesus. Já vim muita maionese. Ai, a jogadora sentiu a falta de disciplina no novo lar. Como é que vai ser então? Eu vou lá pro quarto. Você não vai almoçar agora, tá? Vou, mas eu vou no quarto. Ele só come no quarto. Isso aqui vai mudar em breve. Paula entrou de cabeça no mundo de Bibi Perigosa. O mais legal de tudo é que o jet bronze, com o cenário da Rocinha atrás e na laje, aí sim, é o bronzeado raiz, né? Então, pelo menos eu tô super feliz de ter vivido essa experiência. Fabiana sofreu com os novos sabores. Eu não aguento lá essa pimenta aí, mas já aguentei muita coisa bem amarga. A escritora suou para entrar na rotina. Mais um pouco, vamos, vamos. Levanta a cabeça. Não. Pra quê? Então chegou a vez delas deixarem tudo como elas queriam. Daqui pra frente, a nova esposa é quem manda. E quem tem juízo, obedece. Dona Fátima ganhou uma folga. Xandira. Oi, Delizete. Que vida boa que eu estou tendo. Depois eu te conto em detalhes. É isso aí. Algumas atitudes saudáveis agradaram. Foi divertido. Brincar com os meninos também. Porque eu não costumo, né? O Lijo estava, tipo, ele só vive trancado, eu só vivo trancado. Então foi legal ter esse contato. Fabiana colocou todo mundo para mexer o corpo de outra maneira. A gente poucas vezes teria oportunidade de viver um evento numa comunidade, assim, de São Paulo. É uma realidade diferente, totalmente diferente deles. Assim, é um lazer que aqui, pra eles pode parecer estranho, assim, ai, andando de bicicleta, esquece tudo misturado. Mas esse é o lazer que tem na comunidade. Aproveitou a saudade que estava da comida gostosa e caprichou na feijoada. Prova. Eu fiquei, meu Deus do céu, a Paula nunca ia comer um negócio desse. Nunca, nunca, nunca. Vai, come essa pontinha aí, a casquinha. Isso, manda bala. Vai, ué. Na despedida, foi difícil segurar as lágrimas. Uma semana, muita coisa junto. Um coração meio apertado, toda a face, um anjo. Os meninos. Os casais se reencontraram e conversaram sobre a experiência. Às vezes você precisa se afastar um pouco da sua vida pra você conseguir se ver de longe, né? De cara, sim, agradecer. Pra ela colocar a família dela, pra conviver com eles. Você pode contar comigo sempre. A gente vai construir uma amizade, né? Com a sua família já foi, já foi iniciada. E que vai cada vez mais se fortificando. No final, as duas famílias saíram ganhando. Eu quero realmente parabenizá-los e obrigada por ter compartilhado com a gente essa semana tão especial. Parabéns, viu? Obrigada.